Mãe do Zezé de Camargo, Dona Helena, faz declaração surpreendente para Graciele Lacerda na Fazenda É o Amor, e pega público de surpresa. Detalhe. Noiva do cantor, fez questão de compartilhar a declaração da sua sogra nas redes sociais. Antes de te mostrar o vídeo completo e te mostrar os detalhes, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo. Tá bom? É minha gente. Se alguém achava que Graciele Lacerda e a sua sogra, Dona Helena, não tinha um bom relacionamento, estava completamente enganada, viu? O motivo? Dona Helena fez uma declaração para Graciele Lacerda nas redes sociais dela, e a noiva do Zezé fez questão de compartilhar nas suas redes sociais. Assista agora. Vai, minha sogra, tá toda feliz, ó. Chegou aqui agora, na porta do quarto, a mulher mais linda. Ixi, pronto! Mais amada do mundo, que é a minha querida Nora, Graciele Lacerda. É minha sogra mesmo. É linda. Sogra é igual mãe. É uma princesa. Os outros falam que eu fico acoitando ela, não é porque eu fico acoitando ela, é porque ela já mora dentro do meu corpo. Awww! 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 Awww!